Um ator talentoso que possui uma extensa filmografia ao longo de uma carreira brilhante, invejável e longeva. Seus dons pela comédia surgiram desde muito cedo, pois seu pai também fora um comediante nato, um talento raro herdado. Aos oito anos após a morte de seu pai e uma convalescência de sua mãe, ele e seu irmão mais velho tiveram que passar um ano em um orfanato, sendo ali o local em que o mesmo aprimorara seus dotes para a atuação e para a comédia. Portanto, de quem se trata essa celebridade que encantou os cinemas por suas performances memoráveis, é o que veremos. Hoje apresentamos ele, Ed Murphy, o maior astro do cinema de ação e comédia da história. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhos. Edward Regan Murphy É um comediante, ator, dublador, roteirista, produtor e músico norte-americano, nascido no Brooklyn, lá em Nova York, no dia 3 de abril de 1961. Altamente influenciado na comédia pelos atores Bill Cosby, Richard Pryor, Robin Williams e Red Fox, sua carreira começou logo que ele terminar o ensino médio, e foi convidado para participar e integrar o elenco do programa de televisão Saturday Night Live. A bem da verdade, Ed Murphy salvou o programa que não ia muito bem das pernas, mesmo contando com outros atores renomados da comédia como Chevy Chase, o protagonista do filme Férias Frustradas e o ótimo comediante John Belushi. Na temporada de 1983 e 1984, Ed Murphy simplesmente detonava na audiência, fazendo com que ele ficasse grandioso para a televisão, migrando dali para os holofotes da sétima arte. Vale lembrar que um ano antes desse boom na TV, lá em 1982, Ed Murphy já havia protagonizado ao lado do ator Nick Note, o ótimo longa 48 Horas, lançado em 1983, tendo sua continuação em 1990. Porém, sucesso mesmo ele obteve no filme Trocando as Bolas, de 1983, onde mais uma vez foi protagonista, interpretando o morador de rua William Raymond, ao lado do também consagrado astro The Necroyd. Família, este longa foi tão importante para a carreira de Ed Murphy, que anos mais tarde, lá para 1988, o diretor John Landis utilizaria os personagens dos saudosos atores Don Amec e Ralph Bellamy no filme Um Príncipe em Nova York. Para quem não se lembra, ao caminhar à noite com Lisa, personagem esta vivida pela atriz norte-americana Sherry Hadley, aqui, interpretado por Ed Murphy, dá uma quantia considerável em dinheiro a dois moradores de rua, que se tratavam dos personagens Mortimer e Randolph, vivido pelos atores Don Amec e Ralph Bellamy no longa Trocando as Bolas. Então, no ano de 1984, ele atuaria num dos seus melhores filmes, sob a pele do policial Axel Foley no longa Um Tira da Pesada. O filme foi tão bom que ganharia mais sequências, uma em 1987, outra em 1994 e mais recentemente em 2024 com o título Um Tira da Pesada, Axel Foley, trazendo seus antigos companheiros Billy Rosewood, vivido pelo ator Judge Hanhold, e o sargento John Taggart, interpretado pelo ator veterano John Ashton. O longa foi um tremendo sucesso, e ainda se encontra hypado nos streamings, devido a ótima história e o resgate de elementos oitentistas, como batidas de carros, explosões, piadas dos atores na medida certa, enfim. No ano de 1986, Ed Murphy estrelaria em mais um sucesso, que foi o Rápido do Menino Dourado. Esse filme possui até uma curiosidade, o Menino Dourado, na verdade, era uma menina. QUÊ? E anos 80, hein? Família, no ano de 1985, Ed Murphy gravou a música Peril the Time, que foi um sucesso estrondoso nesse ano e no ano seguinte, sem falar em outros álbuns que o ator gravou. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Já no ano de 1987, no longa Sem Censura, mais uma espécie de show, o ator fala sobre celebridades, conta piadas e relembra sua infância. Enfim, entre um ou outro filme lançado, eis que em 1988, ele protagonizaria uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, ao lado do também ator e comediante Arsenio Hall. Pra quem não sabe, Ed Murphy e Arsenio Hall, além de seus papéis principais, interpretaram outras personagens na história, mostrando como ambos são talentosos, perspicazes e versáteis como atores. Em 2021, fizeram a continuação do longa, no entanto, não replicou o sucesso do seu antecessor de 1988. Após tantos sucessos, vale destacar também o Príncipe das Mulheres de 1992, onde o Astro atuou ao lado da atriz Halle Berry, Um Vampiro no Brooklyn, de 1995, Professor Aloprado, de 1996, e sua continuação de 2000, O Negociador, de 1997, Dr. Dolittle, de 1998, e sua sequência de 2001. Não esqueçamos, e vale lembrar que no ano de 1991, ele participou do clipe Remember the Time, do rei e astro do pop, Michael Jackson. Já adentrando nos anos 2000, ele participou de Mansão Mal-Assombrada, de 2003, A Creche do Papai, também em 2003, Pluto Nash, de 2002, enfim, grandes filmes. Agora entrando na esfera da dublagem, Ed Murphy já dublou, por exemplo, O Burro do Shrek, O Dragão Mushu, do filme Mulan, entre outros. O ator sempre esteve envolvido em filantropia, já foi indicado a diversos prêmios, como o Oscar, e já ganhou um Emmy, um Grammy, dois Globos de Ouro, entre outros. Tantos prêmios, lhe renderam uma estrela, lá na calçada da fama. O cara é foda, patroa! Atualmente, Ed Murphy está casado com Paige Butcher, e possui 10 filhos de outros relacionamentos e casamentos passados. O astro até colocou o nome do seu irmão mais velho, Charlie Murphy, num de seus filhos, pois seu irmão faleceu aos 57 anos, em 2017, vítima da leucemia. Uma bela homenagem, comentem aí. É verdade. Como nem tudo é o que parece, dizem que o astro é uma pessoa difícil de se lidar. Não posso afirmar, pois não o conheço, mas eu sempre digo, se apeguem às obras, não aos seus criadores e intérpretes, assim como na música, aliás, isso vale para tudo, para os esportes, enfim. E vocês, o que acham do ator Ed Murphy? Me contem aí nos comentários. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto